Vai, 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 vai O VDS Mix é a nova moda, tá lançando VDS Mix é a nova moda, tá lançando Mulher pode vir sentando, vem de quatro rebolando Vai, vai articulando, vem, 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 rebolando Ó, tu vem chacoalhando, a xeré tá formando Vai, 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 articulando, vem, 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 rebolando Ó, tu vem chacoalhando, a xeré tá formando Vai, vai, articulando, vem, 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 rebolando Ó, tu vem chacoalhando, a xeré tá formando Vai jogando, vem jogando, vem jogando A xeré tá formando, vem jogando A xerepa pura não vai Vai, vai, vai... Vai, 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 vai... Vai, vai, vai... Vai, vai, vai... Vai, vai, vai... Vai, vai... O que é isso, fica ali Vai, 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 vai... O VDS Mix é a nova moda, tá lançando Mulher pode vir sentando, vem de quatro rebolando Vai, vai articulando, vem, vem, vem rebolando Tu vem chacoalhando, a xereca do mano Vai, vai articulando, vem, vem, vem rebolando Tu vem chacoalhando, a xereca do mano Vai, vai articulando, vem, vem, vem rebolando Tu vem chacoalhando, a xereca do mano Vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando, a série é pra turma não Tchau